O nosso povo não é rigoroso, não é exigente com o político. É capaz de estar a fazer intervenções muito radicais, mas na altura dos votos, lá vão legitimá-los outra vez, lá vão votar neles outra vez, e isto de facto dá-lhes uma sensação de impunidade nos partidos todos, porque não são só os partidos que estiveram no governo Luz da oposição também. O que me espanta é que haja pessoas que vão votar. Não sei, mas já alguém falou em greve, em suspender a democracia por seis meses. Não sei se o povo português não faria melhor em fazer greve à democracia por um dia, precisamente no dia das eleições, para dizer claramente à classe política aquilo que dizem nos fóruns, dizem nos cafés, dizem nos restaurantes. Não sei se isto não seria a melhor maneira de responder à atuação das nossas elites políticas, todas no seu conjunto. Era a grande punição democrática para a mediocridade, para o oportunismo, para a incompetência dos políticos portugueses. De todos. Era envergonhá-los publicamente perante a Europa e perante o mundo. Quando fala dessa ideia de abstenção como punição... Era um solavanco democrático nas estruturas do nosso regime. Mas como é que pode vingar esta opinião face àqueles que dizem que não ir votar é admitir de um direito que nós temos, para depois podermos refilar? Se o direito é meu, eu exerço ou não. Não exijo tutelas aos direitos que são meus. Eu exerço o meu direito conforme eu entendo que o devo exercer. E não concedo a ninguém o direito de me vir indicar como é que devo exercer. Porque a abstenção em Portugal já atingiu os 40%. Tem medo da abstenção. Acho que já é um tropeço. Mas há outro pormenor. Tem medo da abstenção e há outro caso. É que cada voto rende aos partidos políticos por ano 3 euros e 100. Cada voto. Os resultados das eleições avaliam-se em número de votos e em milhões de euros que os partidos recebem por os votos... Estejam ou não na Assembleia da República, representados. O partido vencedor nas últimas eleições em termos de euros foi o PSD que, entre as últimas eleições legislativas e as próximas, irá receber 38 milhões de euros. 38 milhões de euros? 38 milhões de euros. É o equivalente aos vossos que ganhou. Seguido do PS que vai receber mais de 28 milhões. Seguido depois do CDS-PP que irá receber, entre as últimas eleições legislativas e as próximas eleições legislativas, isto é só o CDS, irá receber 13 milhões. O PCP e o Verde, mais de 10 milhões. O Bloco de Esquerda, mais de 6 milhões. Além de partidos não parlamentares, como o PCTP e a MRP que irá receber mais de 777 mil euros. E o Partido dos Animais e da Natureza, que irá receber mais de 730 mil euros. Ou seja, cada partido que tenha mais de 50 mil votos ou consiga representação parlamentar, terá direito a receber, veja esta quantia, a forma como... Terá direito a uma subvenção anual correspondente a 3,10 cêntimos por voto obtido. Esse montante de 3,10 cêntimos é um 135 avos do chamado indexante dos apoios sociais. Que é aquela quantia que é fixada, devia ser anualmente, embora há já anos em que não é, para determinar os apoios sociais, o salário mínimo, para determinar as pensões... Não, sou a favor disso. Agora, o que não sou a favor é que o aumento dos partidos se faça secretamente quando se aumentam os apoios aos idosos, quando se aumenta o subsídio de desemprego, quando se aumentam estes subsídios. Além disso, os partidos parlamentares receberam também mais de 8,3 milhões de euros para as despesas da última campanha eleitoral, para as legislativas. A dividir entre eles, de acordo com os resultados obtidos, em termos proporcionais... As campanhas são apoiadas monetariamente, não é? São pagas pelo Estado. São pagas pelo Estado. Não, mas há um limite. Há um limite, mas que depois eles dividem entre eles, consoante os votos que cada um tem, consoante os resultados que cada um tem. Mas, além destes montantes... Podia ser poupada e qualquer coisinha, ultimamente. Não, isto de poupar é para quem... é para nós. Além destes montantes, cada grupo parlamentar, já não os partidos, só os partidos parlamentares, terá direito a uma outra subvenção anual para encargos de assessoria aos deputados, correspondente a 4 vezes e meia o indexante de apoio social. Ou seja, cerca de 2 mil euros, grosso modo. E agora, para finalizar, a cereja, os partidos políticos estão isentos de IRC, IVA, IMI, imposto de selo, imposto de doações e sucessões, estão isentos de imposto sobre património, estão isentos de imposto automóvel, estão isentos de imposto municipal sobre transmissões de imóveis, entre outros, estão ainda isentos do pagamento de taxas de justiça e de custos... Isto é um escândalo, é um privilégio inadmissível. Por acaso, acho que o facto de não pagarem IRC, IMI e tudo isso... Os impostos devem ser para todos, senão deve haver exceção de imposto. É moral. E o que é aqui mais importante nisto, Manuel Luís Rocha, Cristina Ferreira, é o seguinte. É que isto é praticamente às escondidas. Hein? Os partidos vão ao pote às escondidas. Isto não há transparência no financiamento dos partidos. Isto é pior para a democracia e para o Estado de Direito. Não me lembro há muitos anos de alguém falar abertamente sobre isto num programa de televisão. Não há transparência. Os partidos fazem isto às escondidas, ocultam isto daqueles que dizem representar. E as pessoas, a esmagadora maioria do povo português, não sabia, não sabe isto. E vai continuar a saber, porque isto hoje fala-se, mas amanhã ou depois... Amanhã já esquecei. Mas então é por isso, em seu entender, que a abstenção não convém a alguém. É por isso. Seja quem for. Também por isso, sobretudo por isso, diria, que na altura das eleições, há aquela pressão, às vezes parece ilegítima, sobre as pessoas para irem votar. Às vezes não apetece votar, porque ao dar o meu voto a um partido, estou-lhe a dar imediatamente 13 euros e tal. Por ano. E se nós não encontramos uma alternativa a quem achemos dever confiar, podemos muito bem não ir. Mas estas questões, escute, eu não sou contra o financiamento público dos partidos políticos. Eu sou contra o financiamento público às escondidas e às ocultas, como está a ser feito. Isto deve ser debatido na sociedade portuguesa. Deve ser debatido publicamente. E os partidos agora estão a aprovar uma lei que é para... Mas acha que isto é escondido propositadamente ou é escondido pelo facto de que nunca vem à conversa, nunca vem a talho de foice? Propositadamente. De forma falsamente inocente. Nesta mesma casa, na sede do regime democrático republicano e perante aqueles que tinham acabado de o eleger, o presidente Manuel da Riaga, ciente de que tinham depositado nas suas mãos um tesouro precioso à liberdade, promete, em nome dessa mesma liberdade, e cito, eliminar todos os privilégios que, sendo mantidos à custa da depressão e da ofensa dos nossos semelhantes, são para ele malditos. Fim de citação. A eliminação de privilégios malditos, porque o são à custa de uma sociedade deprimida, deve ser a primeira das preocupações da Assembleia, que é herdeira do nome e dos princípios da República de Manuel da Riaga. Justamente por ser da República, esta Assembleia deveria combater todo o tipo de privilégios indivíduos na defesa da ética republicana e dos ideais de liberdade e igualdade que informam o mundo democrático contemporâneo. Mas, se é verdade que hoje vivemos em liberdade, é também certo que, infelizmente, a nossa democracia carece de um enorme aprofundamento e melhoramento. A proximidade entre interesses privados e o bem público é, à época que vivemos, a regra vigente da promíscua política nacional. A vida política é hoje interpretada por atores que, frequentando simultaneamente os dois mundos, o dos negócios e o da defesa do interesse público, confundem em permanência a lealdade que devem ao povo com a fidelidade a quem os remunera. Este é um problema generalizado que se tem feito sentir nos diversos governos, nas entidades reguladoras, mas que assume particular relevo e particular simbolismo naquele que é o primeiro dos órgãos representativos do regime, o Parlamento. No Parlamento português, nas últimas legislaturas, têm sido inúmeros os deputados que, de forma aparente, potencial ou real, se colocaram ou colocam em situação de conflito de interesses. As ligações empresariais dos deputados fazem-se sentir nos múltiplos setores, mas principalmente naqueles em que a promiscuidade congestada é mais rentável, das obras públicas ao ambiente, das finanças à saúde, da agricultura à promoção imobiliária. Há dezenas de deputados que acumulam a função parlamentar com a de administrador, diretor, consultor ou advogado de empresas que desenvolvem grandes negócios com o Estado. A duplicidade de papéis interpretados pelos parlamentares é perversa para este regime. Os interesses privados capturaram os agentes políticos. Esta situação torna-se hoje insustentável sob o ponto de vista da higiene da nossa democracia. É, pois, agora urgente restaurar a democracia e, muito em particular, requalificar o Parlamento e prestigiar os seus agentes. Os deputados que são da nação devem representar o seu próprio povo, e não o polvo de interesses que se alimentam do orçamento, ou seja, dos impostos de todos os portugueses. Para erradicar esta teia de negócios que domina a política, o Parlamento deveria agora criar um regime de incompatibilidades muito restritivo para os detentores destes cargos públicos, que deverá, em meu entender, e num período transitório, num período de higienização, ser de exclusividade total e absoluta. Até que a democracia respire, até que os interesses malditos de que falava o Presidente Arriaga deixem de estar representados no Parlamento e passem, de uma vez por todas, a ser combatidos pela Assembleia da República. Portugal continua a cair num índice de percepção da corrupção. Portugal está no lugar 33 numa lista de 177 países. Foram 10 lugares em pouco mais de uma década. Portugal continua a perder pontos no índice de percepção da corrupção. O país mantém este ano a 33ª posição numa lista de 177 países, mas ainda assim perde um ponto no ranking. Em um estudo divulgado esta terça-feira, Portugal apresenta uma classificação de 62 pontos, numa escala de 0 a 100, em que 0 equivale a muito corrupto e 100 livre de corrupção. Há uma verdadeira vontade política de combater a corrupção e, portanto, não há uma estratégia nacional de combate à corrupção, não há meios técnicos, humanos, materiais para a justiça funcionar e, depois, o que nós vemos é este acumular de casos, casos como o BPN ou casos como os submarinos e muitos outros que se podiam aqui listar, que marcam passo nos tribunais e que não levam lado nenhum. Numa análise aos países da União Europeia, Portugal subiu ainda assim na classificação para 14º lugar, acima da Polónia, Espanha e Itália e da maioria dos países do leste. A Grécia é o parente europeu que pior ficou no quadro, com 40 pontos é o país mais corrupto da União Europeia. Já a Dinamarca ocupa o primeiro lugar com 91 pontos. Também a Finlândia, Suécia, Noruega e Holanda estão entre os países europeus mais transparentes. Cercado de água. Assim é o parlamento sueco, localizado numa das muitas ilhas que formam a cidade de Estocolmo. Mas essa geografia não impede os caminhos da democracia. Desde 1766, a casa preserva a tradição de liberdade absoluta de informação. Qualquer cidadão tem acesso aos gastos dos parlamentares. A chefe do controle acredita que uma pessoa pública não tem o direito de esconder nada dos eleitores. Por isso, até os extratos bancários dos parlamentares estão disponíveis na internet. Este jornalista diz que a transparência não tira o mérito da imprensa. Temos outros tipos de escândalos, ele explica. Por exemplo, o caso de uma deputada que pregava o uso de transporte público e de bicicleta para proteger o meio ambiente. E que, no entanto, usava mais táxi do que qualquer cidadão comum. O escândalo impediu a reeleição dela. Cada um dos 349 deputados suecos possuem um gabinete para trabalhar aqui dentro do parlamento. Mas eles não têm seus próprios funcionários. Todos os assessores parlamentares trabalham para os partidos e os deputados contam com o apoio desses assessores. No máximo, 30 por legenda. E o mais importante, não há um caso sequer de nepotismo. Apesar de não existir uma lei que proíba, nenhum deputado sueco emprega parentes. A Suécia ainda é uma monarquia. Mas o rei já perdeu todos os poderes. Imbecíde os rumos do país e a classe política, que não tem direito ao luxo nem privilégios. Deputado federal na Suécia vive em apartamentos funcionais como este, de 40 metros quadrados. Um único cômodo serve de sala e quarto de dormir. É espaço suficiente para os parlamentares viverem na capital durante a semana, diz a chefe do setor. Nenhum apartamento funcional tem máquina de lavar roupa. A lavanderia é comunitária e os deputados precisam marcar hora na agenda para lavar a roupa suja. Alguns deputados têm ainda menos espaço, 18 metros quadrados. Aqui, até a cozinha é comunitária. Não há empregados e as regras estão rígidas. Deixe tudo limpo. Até a década de 90, apartamentos funcionais nem existiam aqui na Suécia. Os parlamentares dormiam em sofás-cama no próprio gabinete, aqui no parlamento. O gabinete do deputado tem 18 metros quadrados. Nenhum parlamentar tem secretária nem assessor particular. E nenhum deputado tem direito a carro com motorista. Sou eu que pago os políticos, diz este suéco. Não vejo razão nenhuma para o dinheiro do contribuinte ser usado para dar a eles uma vida de luxo. A residência oficial do primeiro-ministro tem 300 metros quadrados, mas não há empregados para cuidar das tarefas domésticas. O porta-voz do governo diz que o primeiro-ministro passa suas próprias camisas e lava a roupa. O comentarista político da TV sueca revela a tarefa preferida do primeiro-ministro. Arrumar a casa. Estou entrando aqui que a gente tem o primeiro!